Galera, seguinte, estamos aqui de volta, agora com o jogo completo, Tekken 8, finalmente né, o jogo chegou cara, eu tô muito empolgado galera, porque eu recebi o jogo antecipadamente e eu tô muito feliz velho, vocês não fazem ideia, porque eu estava muito preocupado dele lançar né, no mesmo dia do Yakuza 8 né, mas eu vou poder então gravar aqui, eu tô gravando né, em off, não estou em live, olha só que em live até é estranho gravar em off, já nem lembrava como que era, mas vou começar hoje aqui com vocês o modo história, mas temos mais coisas pra ver no jogo aqui né, que é episódio de personagem, onde cada um vai ter uma historinha ali ó, com 5 lutas e tudo mais, isso aqui eu acho que eu vou fazer também, e sagão de luta acho que não vai estar disponível né, porque acho que eu não tô com acesso ao online ainda, mas assim que tiver disponível, provavelmente esse vai ser em live né, a parte online eu vou estar fazendo em live, quando caiu o embargo né, e temos aqui o Tekken Ball, que é aquele vôleizinho do Tekken, está de volta, bem bacana, e eu vou começar então a história, eu vou começar desde o início né, em vez de continuar a partida do que eu joguei a demo, então bora lá, e saiba da Saga Mishima Tekken 7 com vídeos resumidos, cara, acho que eu coloquei naquela, no outro que eu gravei, acho que dessa vez eu vou deixar sem, e partiu então, e agradecer né, a Nanko Bandai e até o Games também, ter mandado o jogo aí, antecipadamente, pra eu poder gravar aqui tranquilo né, e, poxa, tô muito feliz, gente, eu vou deixar aqui médio cara, porque eu não sei jogar com os personagens né, do modo história, mas vamos lá, nossa Tekken cara, nem acredito, finalmente tá jogando, então bora, bora conhecer a história, agora completa hein, e aí Se inscreva no canal. O que é isso? 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 Nossa, eu nem sei como eu fiz isso Não foi com auxílio ali, tá ligado? Auxílio ali vai ficar ali ó, quando aperta o L1 Estilo especial Muito massa Oi? Caraca mas é melhor ficar esperto aqui senão, vai dar ruim O que é isso? É você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Eu vou fazer um pouco mais simples. Eu vou fazer isso. Sim. Eu vou fazer isso. O que é isso? 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 Sim. No momento, não pode ter acesso ao G-Sha. E? O que é o seu escolho? Eu tenho que ser capaz de vencer, mas... Não parece que o poder do Devil vai voltar... O que é o último jogo do G-Sha? O novo personagem, o Leina! E aí 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 E se eu derrubar o Jhin agora, o Jhin vai ganhar ou não. Agora, o Jhin vai fazer o Jhin 2. Você já está lutando, Jhin-senpai. Eu, quando o Jhin vai fazer o jogo, tenha cuidado. Tenha cuidado. Onde, cara? Tem uns rumores aí que ela pode fazer parte da família Mishima, né? Ah, já foi o Hit, olha lá. Diretão. Ou o Hit, não, o Rage. Olha lá, esses golpes aí, hein? Lembra um certo calvo aí que cai de montanhas, né? Olha lá. Eita, porra. Golzinho os golpes, né? Caraca, que da hora, velho. Caraca, mas já tô achando ela muito foda, cara, na moral. A gente não pode vacilar, não, gente. Caraca, tem um counterzinho? A gente não vai ajudar. Aí você vai! A gente não vai ajudar. Ah, não vai comer. Tchau! 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 Não é uma coisa ruim. Vamos acabar. Tchau! Tchau! Ih, rapaz. Irina. Melhor sair vazado, hein? Tchau! Tchau! Será que ela está para ajudar a gente? Tchau! Tchau! Izaza! É Kou-san! Kou-san! Júlio do... Júlio do... Kazama Jin. O que? Vocês virem não chegar em frente? Oh meu Deus! Finalmente foi com o Haurang. Assim... Ah não, ele tá na cena final, né? Eita, nós... Não é um pequeno, não é um pequeno? Não é um pequeno, não é um pequeno? Tadamu! Tadamu! Vem com vontade. Então, vamos começar! Tadamu! Prontos? Vem! Tadamu! Tadamu! Tadamon! Tadamu! 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 Matouu! Tadamu! Tadamu! Mas apareceu o Rei de Arty ali. Tadamu! 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 Eita! Calma aí, fi! O que é isso? Ferrou, gente! Eita! Mandou um debilhinho ali, ó! Ah, vacinei agora, hein! Eita! 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 é que tá mudando né o hijack de conforme vai esperando é o poder sim rapaz o combo de 10 itens cinema o 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 poxa tem uma parada ali que eu vou ficar meio triste velho poxa tem uma parada ali que eu vou ficar meio triste velho o 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 que mais tinha algumas coisinhas legais pra fazer aqui que eu tinha aprendido na beta mas já esqueci o o o o a rainha o resto nadinha nossa mano vou ter que bater nela com um dinho velho puta que pariu o 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